Oi, bom dia pra vocês, chateadíssima, acabei de dar tchau pro meu namorado e hoje eu fiquei bem chateada que ele tá indo embora É que a gente mora em cidades diferentes né, e ele vem todo final de semana Ou eu vou, mas geralmente ele vem, ou bem me buscar pelo menos E hoje eu fiquei bem chateada que ele tá indo embora Cada vez eu tô ficando mais, é horrível, mas tudo bem, sexta ele tá aí Oi gente, então tô aqui esperando, eu já tô com quatro pacientes Eu já fiz a evolução, uma pré-evolução assim, pra já deixar adiantado Já adiantei uma parte das prescrições e agora tô só esperando os status de acidentes terminarem de passar nos pacientes que não são de primeiro dia Eu já expliquei isso em blocos anteriores que os doutorados veem os pacientes de primeiro dia E a gente espera eles terminarem, pra eles irem com a gente avaliar os nossos bebês E aí depois só finalizar a evolução, estamos prontos Enquanto eu espero, tô aqui estudando em Let's Hell, tô no terceiro curso de pediatria Eu graças a Deus consegui terminar as duas primeiras E eu espero terminar as duas últimas essa semana, porque já tá bem adiantado Então eu tô correndo, correndo, tentando estudar bastante, fazer bastante coisa Pra chegar a final do ano, pra provar de residência mais tranquila E eu tô com uma preguicinha aqui, mas tá gostosinho Senta adiando no sofazinho aqui, ó, de bolsa Eu vou ficar mais perto, olha quem eu encontrei Oi, estamos aqui Voltou de férias, né, Mari? Hoje, voltei de férias Estava na hora, né? Sim, estava na hora É, estava na hora Nós vamos aqui ver como é que está indo o colégio da Juliana Na escolinha Tá indo bem na escolinha, Juliana? Tá, tô esperando Vamos estar, para passar os meus pacientes Vamos tomar Então Beijo Tchau Tchau Bom, eu sei que tem muita gente que não gosta que eu fico explicando Mas eu gosto de explicar, porque eu acho importante vocês entenderem um pouco também Como é a rotina, o que acontece Ah, caiu a minha garrafa Como é que é a rotina, como que acontece, o que acontece e tudo mais Então meu plantão foi sábado da 1 da tarde às 10 da noite Como eu falei, não tem plantão noturno E domingo É, das 7 à 1 da tarde Geralmente os horários nossos são assim, intercalados Então o horário que eu não fui tinha outros doutorandos e assim por diante Quando você fica de plantão à tarde e à noite Você fica na sala de parto Que a sala de parto é onde nascem os nenês E você vai fazer aquela primeira avaliação do bebê Colocar o nenê no pele a pele com a mãe Se tiver com algum problema na hora do nascimento Você vai ajudar a fazer reanimação neonatal Todas essas coisas Aí se... Deixa eu ver se tem a mesma coisa E é isso, você fica ali Tem outros doutorandos Tem residente Tem preceptor, staff Que é o pediatra em si Um neonatologista E eu amo, eu acho o máximo Como eu falei, teve todo tipo de nascimento Teve tudo Teve aquelas coisas de SUS Com problema de vaga Teve de tudo, de tudo, de tudo, de tudo E é muito legal ver a rotina do serviço Realmente Conhecer o trabalho de todo mundo também E saber um pouco mais do que eu quero fazer da minha vida Que eu quero ser pediatra, né gente Então, também tem bastante contato com a pediatria em si Que é maravilhoso Aí, quando você tá de... Isso se você tá de plantão, tarde e noite Quando a gente tá de plantão de manhã A primeira coisa que a gente vai fazer É passar as visitas no alojamento conjunto O alojamento conjunto é o lugar Onde ficam a mãe e o neném internados no mesmo quarto Que isso é um dos passos pra estimular o aleitamento materno Dos passos do Ministério da Saúde Do Hospital Amigo da Criança Que, no caso, a maternidade da Arce Vargas É um Hospital Amigo da Criança Então, é alojamento conjunto Aí, a gente passa no alojamento conjunto Os autorandos só passam nos de primeiro dia Ou seja, eu passei nos que nasceram no dia anterior Que eu estava de plantão Então, eu vi vários bebês que eu ajudei a nascer Vamos dizer assim Eu atendi eles no outro dia Aí, a gente faz coisa de carteirinha Exame físico Toda a evolução dos nenéns E tem também sempre a residente e o preceptor Que estão ali pra ajudar a gente Como eu falei, foi super corrido 15 nascimentos parece pouco Mas depois, pra avaliar no outro dia, é bastante Já teve dias com mais já Já teve dias com menos também Então, foi uma média ok Mas como a gente estava em duas doutorandas Um dos doutorandos não veio Infelizmente faltou Ou, eu não sei se no final de semana são só dois Enfim, não sei Eu acho que são só dois no final de semana Acabou ficando um pouco corrido Mas deu tudo certo E... Depois que você termina as visitas Você volta pra sala de parto Aí quando eu voltei pra sala de parto Ainda fui pra mais uma cesárea E um parto normal E como a maternidade que a gente está É referência de vários locais do estado Vem gente do estado inteiro De Santa Catarina inteiro Ter neném ali E aí fica bem corrido mesmo Porque atende bastante gente Mas é isso, gente Se você gostou desse vídeo Do meu primeiro plantão Não esquece de curtir O vídeo Se inscrever no canal Deixar um comentário aqui embaixo Me contando, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Oi Então eu já estou saindo O papai está aqui corregando o guarda-chuva Enfim Alojamento Mesma rotina de sempre Discussão Hoje a discussão foi sobre Os de mamadeira, sapetas e etc Estou indo pra casa agora À tarde tem seminário Sobre quiterícia Mais uma vez a gente vai discutir o quiterícia Acho que a gente já discutiu o quiterícia Umas Duas vezes Mas tudo bem É um tema bem importante Vai ser bom E agora hein Vamos sair Depois eu volto E gente Eu não sei o que aconteceu Mas eu acho que eu dormi de mau jeito E eu estou com um torcicolo E muita dor no cotovelo Muita dor Muita dor Muita Muita E como eu vou ter que levar minha avó no ortopedista hoje à tarde Eu estou pensando em já ir também Porque olha Oi gente Estão chegando agora aqui no cidadão na calidade Já por um pontão Mas eu fico aqui da 1 mais 7 Eu queria ter conversado com vocês de manhã Mas eu acordei cedinho Fiquei só E fui resolvendo coisas da formatura Assim Já Resolvendo coisas da formatura Enfim não resolvi nada Mas tudo bem Então ao menos eu comecei Aí o Rafa veio para o jardim de hoje Meu namorado Que ela vai divulgar Ela resolveu umas coisas aqui Aí ele falou Me vê E tal Daí eu fui na academia E me atrasei na academia Saí que nem uma louca Correndo Vim em casa Dei em banho E vim para a aula Que tinha aulas 11 horas Era a discussão de caso clínico Aí eu cheguei e tal Agora eu almocei com o Rafa Bem tranquilinha E aí Deu para respirar E vim conversar com vocês Então hoje eu estou de pontão Na sala de parque Da 1 mais 7 Ontem foi o último dia De alojamento conjunto Como estágio Durante a semana mesmo Eu só vou ficar Novo ano de novo Alojamento conjunto Dia 26 de fevereiro Que eu estou de pontão Então De resto É isso Hoje é dia de sala de parto Bebê Hoje eu esqueci Meu jaleco Minha caneta É O pessoal coloca a testa Tudo bem Acho que isso é resolvido E o jaleco A gente não usa Dentro da sala de parto A gente só usa A gente quer sair Da sala de parto Com a roupa E Eu cheguei aqui E não tinha mais camisa M Só G ou P Aí eu fiquei com medo Até ficar muito pequeno Eu coloquei a G Mas olha que nota Está muito grande Mas é melhor De ser apertado Pelo menos Né Saúde Quem queria chegar mais cedo Se atrasou Tchau gente Eu não vou Agora nesse momento Eu nunca estou podendo falar Tem que voltar E ir por mais tarde Gente Está chovendo E tem sol Sério Desculpa Chu A gente saiu da sala de parto Agora uma hora Almoçamos Estamos voltando para a aula E tipo assim Chuva e sol Sol e chuva Nem acredito que eu estou chegando em casa Vocês não estão entendendo Estou muito morta Sério Saí da aula Fui fazer sobrancelha Da sobrancelha Fui treinar Fiz esse treino de HIIT De tiros Em treinamento intervalado De corrida Depois fiz um treino de perna Aí Saí correndo Treino Para fazer minha unha E Agora Estou chegando em casa Finalmente Graças a Deus Oi Fazendo o primeiro treino do dia Na pele do seu olho Fui Mas o último treino De cinco dias Da semana Da sexta-feira Desse treino de novo Sempre na manhã De mim Quando eu gosto Mas vamos ver Treinar Vão banho E pra aula Já Faz umas horas Tem inscrição clínica Só assim dar um oi Para vocês registrarem A minha cara de derrota E depois Registrarem A minha cara de glória Só para isso Só para fazer um antes E depois Cansei Cansei Foi bom Eu gosto Desses 30 minutinhos de bike Que fazem uma diferença Para mim Absurdo Sério Eu não entendo Mas é muito real Na minha vida Eu fico muito mais focada Quando eu estou na época Que eu faço bastante bike E é bike interna Bike de academia Não é pedalar na rua Porque eu sou muito ruim Fico mais focada Fico bem cansada De treino É 30 minutos Que valem muito Sério Porque eu não Fico pedalando de boinhas Mas no final mesmo Eu taco Meu Pesado Pesado Nos últimos 5 minutos Eu geralmente Coloco Uns 3 níveis acima Do que eu fiz O resto dos 25 minutos Põe a rotação Lá em cima Para fazer aquela Aquele condicionamento De finalzinho E é isso aí Gente Agora que eu enxerguei Tem uns tênis de crossfit Ali Tô precisando de um tênis de cross Apareceu a margarida Gente Eu deixo meu cabelo preso Porque as caixinhas Ficam bem certinhas E Olha a diferença Da derrota Então tô indo agora Para a discussão clínica Vai ser sobre Alimentação Do lactante Tipo a questão de Por exemplo Um bebê de UTI Como é que você introduz a fórmula A quantidade de fórmula Como é que dilui Como que dá Todas essas coisinhas É Eu gosto Gente Me sentindo muito adulta Saindo do plantão Indo no mercado Sozinha E comprando coisas Para fazer janta Nossa gente Tô muito adulta Ai Jesus Cristo Tá pesado Essas sacolas Vou aproveitar E falar pra vocês Sabe quantos nasceram Nessa tarde inteira Um Um A gente ficou lá Tipo literalmente Fazendo nada Fazendo nada não Tipo eu vou estudar um pouquinho E tal Mas Sério A gente ficou pra lá e pra cá E a gente ficou Meu 100% improdutivo Mas então gente Essencialmente A gente ficou lá A gente acabou Indo ver Outros pacientes A gente viu uma Frenula Que soube Ou só assim Que o neném Tem a língua presa Ai você já pode cortar Logo que nasce A gente viu o doutor Fazendo É bem tranquilo O neném não sente dor É tipo essa pelezinha De cutícula Assim Quando é bem pequenininho Quando é pouquinho Também E aí Agora estou em casa É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal Deixar um comentário Tá bom? Um beijo Até o próximo